Tchau, sai tchau Tchau, sai tchau Já te dei chance demais Tchau, sai Já te dei chance demais Tchau, sai Você me largou Por um galinho Que hoje nem lembra mais E eu fiquei mal Mas mesmo assim Eu te deixei em paz O pai tá afirando Já te dei chance demais O pai tá afirando Já não te quero mais O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau Tchau, sai tchau Sai tchau Já te dei chance Demais Sai tchau Já te dei chance Demais Sai tchau Já te dei chance Você me largou Por um galinho Que hoje nem lembra mais E eu fiquei mal Mas mesmo assim Eu te deixei em paz O pai tá afirando Já te dei chance Demais O pai tá afirando Já não te quero mais O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau O meu nome é fenomenal Meu nome é Tchau O meu homem é fenomenal Meu nome é Tchau Tchau